Não tenho pretensionismo. Esses caras que estão falando aí, deu um bicampeonato de Copa do Brasil Clube. Então, eu não concordo com você. Você citou nominalmente o Thiago, é o único meia que nós temos que entra na área. Deu duas boas assistências no primeiro tempo e teve uma chance no segundo. Troca de posição, foi para o lado direito, depois foi para quase para dentro como o segundo volante. Complicado. Porque o Thiago Neves construiu uma história dentro do Cruzeiro, com títulos. É um cara que até hoje eu estou sendo para o cara, para acabar o ano, para ele ir embora. Vai com Deus, seja feliz e obrigado por tudo. Mas do jeito que vê o cara andando dentro de campo, é complicado. Thiago Neves, você falou do Corinthians, vai embora, irmão. Vai embora para o Corinthians, suave, você pode ir embora. Agora, entra em campo e honra essa camisa. Essa camisa incomoda o eixo Rio-São Paulo por tudo que nós já conquistamos. Agora, entrar em campo e ver se vê chama, a gente fica chateado, irmão. Se estivesse em outra situação, todo mundo ia sair aplaudindo o jogo que a gente fez hoje. É, tem uma galera que gosta, tem uma galera que não gosta. Mas, Abelão, ninguém pode sentar em cima de título, não. A camisa do Cruzeiro é lutar a cada ano por títulos e não ficar olhando apenas para passado e almejar glórias incríveis mais na frente. Esse abogamento é fraco.